Na quarta-feira, 16 de março, começaram em Jerusalém as peregrinações quaresmais dos franciscanos aos lugares santos. A tradição de celebrar a missa nos lugares onde ocorreram os momentos da paixão de Jesus remontam aos primeiros séculos da era cristã. Assim, todos os anos, os frades da custódia animam essas liturgias nas semanas da quaresma, à espera da Páscoa. A pequena igreja do Dominus Flevit tem uma capela em forma de lágrima situada na metade da estrada ao longo da encosta ocidental do Monte das Oliveiras e recorda o episódio evangélico em que Jesus chorou pelo futuro de Jerusalém. Durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no primeiro domingo de Ramos, as multidões estendiam seus mantos na rua diante dele exclamando Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Olhando do alto para a cidade, Jesus chorou por ela profetizando a sua destruição. A missa solene foi presidida por Frei Donaciano Paredes, mestre dos alunos de teologia do Seminário de São Salvador. Foi concelebrada pelo superior da Dominus Flevit, Frei Sebastiano Eclimes, pelo guardião do convento de São Salvador, Frei Marcelo Ticnelli, juntamente com os frades da custódia e outros religiosos de Jerusalém. A homilia foi proferida por Dom Carlo Giuseppe Adesso da Diocese de San Marino, na Itália, e a serviço da custódia. Ao comentar o episódio do Evangelho de São Lucas, Dom Carlo mencionou que as lágrimas de Jesus por Jerusalém são também por toda a humanidade. Dom Carlo também usou uma linguagem moderna para transmitir o conteúdo deste importante evento. A mensagem está contida no Evangelho que ouvimos, que o Senhor chorando disse Tu não me conheceste, tu não me reconheceste. A mensagem é esta. Conhecer a Cristo, e como um grande padre da igreja nos ensina, conhecer a Cristo significa amá-lo e segui-lo. Seguindo e amando a Cristo, encontraremos a paz, a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Ele próprio nos deixou. Dom Carlo ha utilizado anche un linguaggio moderno per trasmettere il contenuto di questo importante avvenimento. Vejamos então o pranto de Cristo de forma tridimensional, ou seja, um clamor que avança do passado e que recai sobre a cidade daquele tempo. Esse clamor também ilumina o presente, ajuda a entender o futuro. E nesse caminho até o presente, nossas lágrimas se fundem com as de Cristo. Mas, como o filme Covades nos lembra, as lágrimas têm apenas uma função. Nos preparar para a alegria, para a qual o pranto de Cristo nos garante que, no final dos tempos, todas as nossas lágrimas serão enxugadas em seu triunfo e sua vitória final. Legenda Adriana Zanotto